Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na segunda-feira, a Polícia Federal promoveu a terceira fase da Operação Zelotes. E entre um dos investigados está Luiz Cláudio Lula da Silva e sua empresa LFT Marketing Esportivo, onde promoveu busca de documentos. Luiz Cláudio é filho do ex-presidente Lula e a Zero Hora, nessa terça-feira, além de colocar a manchete na capa, noticiou o fato em página inteira. Não haveria nada de anormal ou suspeito se a Zero Hora tivesse o mesmo procedimento referente ao grupo que ela pertence, a RBS. E há outros suspeitos de serem operadores da corrupção da qual é acusada. Recentemente, conforme noticiado pela Lagoa TV, o Ministério Público Federal pediu a autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e o ex-diretor da RBS, e hoje deputado federal do PDT, Afonso Mota. Mas você sabe o que a RBS e a Zero Hora noticiaram? Nada. Absolutamente nada. Esse comportamento não só revela um jornalismo suspeito e tenencioso, mas aparenta ser uma confissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho